A cena é impressionante. O motorista do carro teria perdido o controle da direção em uma curva. Com o impacto, o volante, o farol e partes do airbag foram paradas em diversos metros dali. A lataria do carro ficou completamente destruída. O motorista morreu na hora. O acidente foi hoje cedo na PR-493, perto de Pato Branco. A melhor...